A Rússia conta em território ucraniano com mais de 50% das tropas que havia concentrado na fronteira entre ambos os países, mas parece cada vez mais frustrada com a resistência do exército ucraniano. A declaração foi feita neste sábado por um funcionário de alta patente do Pentágono. A fonte, que preferiu não ser identificada, afirmou que continuam sendo vistos sinais de uma resistência ucraniana viável. Segundo o funcionário do Departamento Americano da Defesa, os russos estariam cada vez mais frustrados com a perda de impulso, principalmente no norte da Ucrânia. Ele destacou que o exército ainda não assumiu o controle de nenhuma cidade ucraniana e nem do espaço aéreo. Mais cedo, o exército russo recebeu ordens para expandir sua ofensiva, alegando que Kiev rejeitou as negociações. No terceiro dia da invasão ordenada pelo presidente Vladimir Putin, as forças russas fizeram incursões na capital Kiev, mas recuaram para a periferia diante da forte resistência das tropas ucranianas. Dezenas de militares ucranianos perderam a vida desde quinta-feira. O lado russo não informa nenhuma morte, mas Kiev afirma ter infligido pesadas baixas ao exército invasor.